Olá, gente! Obrigado! Olá, gente! Hoje parece que conseguiu Eu não tenho muito tempo Oh dar a rai Oh 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 Ah 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 Oh a rai É só embamba o se É wé sou cliente, ou me perdi É só me roubo Bem certa, sei, por favor É nunca o sei Mas eu sou assim, só que eu não sei Eu sou assim, eu sei Só que eu não sei Eu sou assim O que é isso? Tchau, tchau.